Alô caros navegantes das produções musicais, tudo bem com você aí? Espero que esteja tudo bem com você porque aqui tá tudo ótimo e viemos hoje mais uma vez fazer uma grande viagem ao fantástico mundo das mixagens, das masterizações, enfim de tudo aquilo que rodeia o universo do estudo do áudio beleza meu camarada? E hoje, não diferente de estudo vamos fazer hoje instalação, download e colocar a voz da sua mixagem cara em outro patamar, colocar ela na frente da mix o IVGI 2 que é esse drive que a gente vai colocar na voz ele é uma saturação que a gente põe um drive nele se você quer aquelas vozes de rádio bem saturadona mesmo ele vai trazer pra você, mas se você quiser colocar só aquela beleza trazer um pouco daquela saturação e ele tem um botão cara esse plugin que você consegue atenuar aquele drive rasgado e a voz vai ficar saturada igual, mas vai dar uma leveza cara, esse plugin é incrível, você não dá nada olhando pra ele mas ele tem umas funcionalidades incríveis que a gente vai ver isso junto beleza meu camarada? Agora eu te convido pra que você curta aí pra que você se inscreva no canal, você já sabe aquela coisa toda que você tem que fazer aí tá? E pra você que já tá mixando, que você já tá bem resolvido sabe gravar, mas só que cara, quando você grava não tem o resultado bom não fica bom, você fala, poxa eu não sei mais pra que lado correr cara, eu te convido pra que mande essas suas músicas pra mim pra que eu ouça, pra que eu possa te dar umas dicas de como você pode melhorar mas se você quiser de verdade ter um resultado profissional igual esse som aqui que eu vou colocar pra você ouvir Música As trevas vem em suas mãos lapidadas pelo vosco dos digas Isso foi o resultado de uma mentoria Ele gravou, já estava lá Os trancos e barrancos Porque não tem muito conhecimento Ele mandou pra mim Eu fiz a mixagem Fez a mentoria Mandei os vídeos pra eles da mentoria Com os plugins que eu utilizei E pronto, agora ele sabe resolver A música dele Não existe outro jeito melhor pra se aprender O meu curso Conceito Mix tá aí, tá detonando Mas essa mentoria É algo que vai te colocar em outro patamar Beleza? Então vamos pro nosso vídeo Vamos lá fazer o download e instalação do nosso Drive Meu amigo, minha amiga Na descrição desse vídeo aqui Vai ter o link que você vai clicar E vai cair aqui no site Produção Musical Fácil para Download Tem aqui, eu falo sobre conceito mix Que é nosso curso De quase 25 horas de conteúdo Cara, tá bombando O pessoal tá curtindo demais Tô tendo vários feedbacks muito positivos De vocês Queria agradecer também Mas pro que o que interessa pra gente Agora é aqui em plugins grátis E aqui você vai ter dezenas de plugins Pra você usar entre gabinetes, equalizadores, compressores, né? E analisadores de espectro E a gente vai chegar aqui em saturadores Que eu tenho alguns outros também Fica à vontade pra baixar e experimentar Todos eles tem vídeo de instalação e de como usar Todos que estão aqui, tá? Beleza? E a gente clicando aqui, ó Saturador A gente já vai vir E ele vai ter o vídeo aqui embaixo Tá vendo? Clique aqui para assistir o vídeo de instalação E como usar Se você chegar aqui nessa página Não tiver o vídeo do plugin que você quer É só clicar aqui Que você vai conseguir chegar lá Beleza? Ó Eu só ia pedir aqui Pra que você clique nos anúncios Porque dessa maneira A gente pode levar pra mais pessoas Esse material aqui, tá? Eu não tô pedindo dinheiro Eu não peço colaboração assim, tá? Eu agradeço se você fizer também Mas se você clicar nos anúncios Cara, isso já Já vai ajudar a gente demais Porque eu consigo colocar mais tempo Dedicar mais tempo A fazer isso aqui do jeito que eu tô fazendo, né? Você vê que tem várias abas de livraria, tá? E a gente fazendo essa troca super legal Eu aqui me dedico E vocês ajudam eu lá E queria te agradecer Porque você tem feito isso Tá? E a gente consegue levar mais pessoas Beleza? Feito isso, meu caro Você vai clicar aqui, ó Em download E a gente já vem pra página Sem pegadinha, beleza? Cliquei aqui no azul Ele já vai começar a fazer o download aqui embaixo Eu vou parar porque eu já tenho E eu vou pegar ele da minha pasta de download E levar pra minha área de trabalho Estou aqui na minha área de trabalho Com o nosso IVGI 2, né? Porque essa é a nova versão E ele vai chegar pra você assim, ó Compactado Como é que tá aqui, ó Tá? Tenha o Enrar atualizado Se você não sabe o que é o Enrar Vá nessa página aqui Faz o download lá Instala Que é pequenininho É coisa de... Rapidinho Que é o descompactador Se o seu der algum problema na descompactação E não ficar do jeito que tá aqui É só ir lá atualizar Beleza? Então eu clico com o botão direito E extrair aqui Que ele vai ficar desse jeito aqui, ó Ele vai extrair o instalador E a gente vai dar dois cliques nele E começar a instalação Vou dar sim Na mensagem que vai aparecer E vamos começar a instalação aqui Primeiro eu aceito os termos Ok? Next Aqui tome cuidado E veja Saiba Qual que é a pasta Que a sua DAO lê os plugins A minha pasta Que é o meu Reaper Ele lê a pasta Descolocar o C Arquivos de programas VST plugins Olha lá, ó Descolocar o C Arquivos de programas Pasta VST plugins Pra mim fechou É aqui mesmo que eu vou instalar Vou clicar Next Vou deixar a VST3 E a VST2 Tá? Que é o que me interessa Podia ser só um também Não precisa ser os dois Aqui Se você tiver Pro Tools O AX Se você não tiver a DAO Pro Tools Desinstalar Deixe desse jeito aqui, ó Vou clicar Next E vou instalar O meu vai dar problema Porque eu já tô com o Reaper aberto lá Já testei Já fiz vários Já tô usando ele há alguns dias, né? E ele deu problema aqui Eu vou cancelar a instalação E a gente vai lá pro Reaper Fazer um barulho com ele Bora Tô aqui com uma voz aqui Do maçonzeiro Aqui do Rodrigo Porto Obrigado, Rodrigo Por ceder a música A gente fazer alguns vídeos aqui Utilizando A sua mixagem aí A sua mentoria Que a gente fez Aqui eu tenho uma voz Que eu venho trazendo ela No Lufticos Vou pôr aqui na tela Pra você ver Meu, pra voz É incrível Tem um reverb também Que a gente trouxe aqui O Oreo River Que é muito bom também Você vai usar na sua sala Uma simulação de sala Vai usar na sua voz Uma simulação de sala Legal Que não vai alterar A característica da sua voz Tem reverb aí Que muda um pouquinho Esse não Esse é bem legal E pra colocar a cereja no bolo Eu trouxe agora o IVGI Que ele dá um drive Na voz Ele é usado por várias pessoas Tem um pessoal de fora Que usa também Que eu acompanho o pessoal de fora E às vezes eu vejo ideias lá E trago pra vocês aqui Que esse plugin fez uma diferença Incrível nessa voz Eu vou deixar rolando aqui Só a voz E vou desligar ele E a gente ouvir o conteúdo da voz aqui Que ela já tá com os efeitos ligados Já tá completa Então a gente já tem essa voz Que tá legal Tem os reverbs Tem os delays E ela caiu muito legal na música Eu vou ligar o IVGI No meio do caminho aqui Pra você Vou fazer um A e B E a gente vai ouvindo com ele E sem ele Ah, antes de tudo Da gente fazer esse A e B Vamos ver os recursos, né? Vamos ver os recursos dele aqui Porque não tem muita coisa Mas é imprescindível Você saber o que fazer com ele Vamos lá Os recursos que a gente já faz o A e B Primeiro botão aqui Eu tenho o trem Que é de volume, né? A gente controle o volume Que a gente tem o volume de saída, né? Que é o principal aqui Pra gente poder Ficar com a nossa estrutura de ganho legal Então eu deixei no zero Ou seja, não tá colocando nem tirando Aqui eu tenho o drive Na qual a gente vai aplicando o drive Na voz, né? Vamos dar uma ouvidinha Então se você quiser exagerar Você consegue exagerar E deixar a voz raspada Funciona pra aquelas vozes de rádio Também, né? Então você pode ver Que a gente vai imputando o drive aqui E a gente vai dosar Até chegar a uma parte Em que eu tenho uma claridade Sem deixar rígido, né? Vamos lá Eu acho que aqui Em quatro Mais ou menos A gente consegue Uma saturação Mas sem deixar rígido E raspado E qual que é Um dos principais botões Aqui que estão dentro dos recursos Esse ASYM Mix A gente consegue Atenuando esse drive Ele deixa um drive liso Né? Ele deixa um drive Menos agressivo Fica mais natural Mais liso, né? Mas a saturação tá lá Cara, esses dois botões somados Ficam muito legal, cara Isso é E tem algo aqui Que você pode utilizar Ainda não experimentei Tá? Mas no site fala Que a gente pode até usar Na masterização Tá? No canal BUS De você fazer isso Por quê? Porque a gente tem esse botão Response Que a gente trata a saturação Em pontos diferentes Se a gente deixar no meio Ele fica linear Uma saturação Em toda A banda de frequência Desde os graves Até os agudos Tá? A gente deixa neutro Se a gente for trazendo aqui Ó Para as frequências Graves, né? O LF Low Frequency Ou Low Frequency More Mais baixas ainda A gente vai saturar Os graves Ou seja Ele vai deixar Uma voz dura Né? Imponente E mais fechada Né? Vamos ver Escuridão A sombra É o meu guia Mais opaca Né? A luz É uma ilusão Que os tolos Fica mais firme Né? Eu vou voltar E você vê Que ele solta A saturação Dos graves E vai Para toda a banda Escuridão A sombra É o meu guia Os agudos Apareceram de novo Né? Porque ele satura Nos agudos Para o lado direito É o contrário A gente vai saturar Nos agudos E vai deixar o grave Passar Sem Sem isso Né? Vamos lá É como se você colocasse Né? Mais agudo No som Ou seja Ele vai saturar Em bandas De frequências Diferentes Cara Isso É muito legal Cara Para a guitarra Isso é muito bom Para o conjunto Todo também Do som Né? Conforme você Dividiu Ali Se você é Daqueles Igual eu Que gosta Dos graves Centralizados Pesados E os agudos Mais para as laterais Da mix Isso daqui Vai adiantar Muito O seu lado Na mixagem Agora Vamos fazer O A e B Com o plugin E sem o plugin Vou deixar No neutro O response Para que ele Sature Tudo igual Para a gente Colocar Só uma Coisinha Na agulha E a gente Vai ouvir Também Depois Na mix Toda Vamos lá Sem O nosso plugin Está funcionando Escuridão A sombra É o meu guia A luz É a ilusão Que os tolos Acreditam Olhos Abertos Revelam O vazio Da fonte A gente Percebe Quando a gente Põe Ele Dá aquela Empurrada No som Ele projeta O som Traz harmônicos Naturais Mais audíveis E eu vou ligar Ele Em alguns pontos Para você Ver como A voz Aparece Mais na mix Viu Que ela Jogou Projetou Um pouquinho Na frente Agora Vou deixar Começar Com ele Ligado E vou Desligar Escuridão A sombra É o meu guia A luz É a ilusão Que os tolos Acreditam Ele Ele Aumentou O volume Destacou Mais Os agudos Os reverbs As ambiências Dos agudos Apareceram Mais Porque a gente Controla Cara Ele Colocou Algo Na voz Que ele Não tinha Eu vou Deixar Só a voz Agora Sem os canais De efeitos Para a gente Fazer um A e B Sorrater É a chegada Permanente Em meu Espírito As trevas Vem Suas mãos Lapidadas Pelo Fosco Do Gio Calor Se a gente Pode Resumir Em uma palavra O que esse plugin Traz É calor O tal Do warm Em gringo Quando você vê Que o instrumento É mais warm Ele é mais quente Ele traz o calor Cara Esse plugin Ele é incrível Tá Procure o outro plugin Que chama Emil Voice Que tem aqui no canal Que é da Klanghelm Também É um compressor De dois botões Ele é meio verdinho Assim Eu vou deixar Aqui no card Também Cara Ele é incrível Incrível Esse compressor Se você usar Somado A esse drive Pitel Cara Essa foi a dica De hoje Espero que te ajude Aí meu camarada Não esquece de curtir Também Se inscrever No canal Aquela coisa toda E um grande abraço Seu coração Ficou até aqui Comigo Valeu Tchau 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 Tchau